Então vamos conferir o que tivemos de notas de atualização hoje e também vamos conferir o próximo Cavaleiro Divino que saiu um easter egg, que agora sim é quase certo, que vai ser sim o Camus Divino e não o The Lost Canvas. Eu vou falar pra vocês os meus argumentos, posso estar errado? Posso estar errado. Mas a gente vai discutir um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo de canal do Nenksan que saiu. Então bora conferir primeiramente aqui as notas de atualização. Primeiro teremos a invocação do Banner, do Cano de Gêmeos e do Caim de Gêmeos, disponível amanhã. Já tem review da galera aqui no canal, vários vídeos de PVP, inclusive ontem tá aí um vídeo de PVP que o Caim deu uma mitada e por isso eu separei o vídeo para quando lançasse o Caim. Se eu colocasse aí pra vocês verem, dá uma conferida lá, é o vídeo anterior a esse também. Mas se você quiser ver mais gameplays de Caim, mais gameplays de Cano, link nos cards, além das reviews de pontos fortes, negativos de cada um. Olha aqui nos cards não, só dá uma pesquisada aí no canal que vai ter vários vídeos. Mas vou ver se eu deixo alguns dos meus cards, beleza? Temos aí a nova pele de Saori Kido, deusa pura, aqui já é da Saori, tá? Não Atena, essa skin se eu não me engano ela tá lá no servidor japonês, não tem no servidor chinês se eu não me engano. E eu já postei ela lá no meu canal em TV, né? Que tinha lá o Chaco de Virgem, diferente, tinha uma outra skin da Luna, se eu não me engano. E já lançou lá a Saori, não tem imagem agora, não pesquisei na internet, mas... Quer dizer, eu pesquisei, mas não achei. Só achei as versões da Atena e dela praia. Mas amanhã a gente vai conferir aí, que eu gostei pra caramba. Ela parece mais padre, né? Um vestidão todo branco e tal. Eu acredito que seja essa. Teremos aí um novo plano de Despertar da Saori, cara. Vai lançar o CR da Saori amanhã também, junto com a skin dela. Eu já tenho a review aqui do canal do CR da Saori. É um CR muito, muito bom. Talvez eu traga um vídeo amanhã, não sei porque. Eu tô com tanto vídeo pronto pra lançar, que... Vai dar... Vai... Vamos ver o que que acontece. Mas, cara, já tem a review dela aqui no canal, tem ela no Jamiel. Todos os vídeos do chinês que eu trago pra vocês, tem ela no meu time, que era a minha única curandeira, né? Lá no servidor chinês. Então, eles lançaram antecipado, porque normalmente o CR é lançado na última semana de cada mês. Então, lançando na penúltima semana. Enfim, pelo menos tá aí o CR da Saori, que vai ter aquele rap bem da hora. E vamos ter que conferir também se a Atena SS, né? Vai ser lançada na loja no final de semana. Então, a gente vai ter que aguardar aí, que agora, pra quem tem poeira divina sobrando, vai poder descuentar a Atena. A galera tá dizendo que, ouvi alguns comentários, que a Atena não foi inserida ou demorou muito tempo pra inserir a Atena lá na lojinha de poeira divina. Eu não sei se eles vão fazer essa burrice, podemos dizer assim, no global. Porque vai ter muito rage da galera se eles não inserirem a Atena na poeira divina. O Poseidon foi assim, um mês depois, a Atena... Atena não, é? O Rax foi assim, um mês depois. Espero que a Atena não quebre esse ciclo, tá? Vamos falar agora de eventos. Teremos a bênção de Libra. Se eu não me engano, o que é a bênção de Libra? Não lembro o que seria a bênção de Libra. Segredo de Pamica, aquele da chavinha, né? Que a gente consegue pegar normalmente uma peça de armadura. Pra quem tem chaves aí pra pegar a peça, vai poder escolher uma peça da Saúl Equino. Eu tenho 11 chaves que eu não abri nos dois últimos eventos. Eu acumulei, outro ok pela troca limitada. Quem se prepara para eventos, fica na frente. Então, fica já uma dica aí. Tá vendo troca limitada, algumas peças de evento? Cara, cumpre e gaste tudo quando você garante alguma peça. Aqui é 14, se eu não me engano, peças ou 15, não sei que chaves, além dos gratuitos, que a gente ganha 3, pra fechar o evento. A mesma coisa da Pedra do Unipotência. Eu, por exemplo, flopei no último que eu gastei minhas Pedra do Unipotência na Atena, né? Óbvio que na Atena era melhor. Mas aí eu flopei no evento das skins que teve aí semana passada. Quando vi Pedra do Unipotência, aí eu vejo se naquele evento eu vou querer, porque provavelmente vai vir algum outro evento que a gente não vai ter recursos para pegar. Então, fica ligado. Free to play. Quanto a isso, quanto a aparecer na troca limitada, tá? Eu vou ficar mais atento aí no Segredo de Pami também. Teremos o novo Cosmo Céu e Terra. Eu não sei se esse vai ser o Cosmo Meta de atacante rápido, tá? Mas é isso. Não sei qual porquê no chinês, né? Não tem as tradições aí dos Cosmos. Mas é um Cosmo novo. Não dá pra saber se o lendário. Ou se vai ter algum outro Cosmo aí. Mas eu acho que deve ser o lendário. Se for lendário, vai ser show. Teremos o PVP Mili ou Santuário. Eu não lembro qual que é esse o Santuário. Por isso, eu vou deixar nos cards a... Como é que fala? A retrospectiva de todos os PVP Mili que temos no servidor global. Só não tem lá o PVP Mili de aniversário, que realmente não deve ser esse. Então, se você quiser dar uma conferida pra ver qual é esse PVP Mili, link nos cards. E amanhã, com a imagem, eu talvez coloque já o vídeo do PVP Mili certinho pra vocês também. E, obviamente, no sábado, vou lançar o vídeo pra vocês no sábado, no vídeo tarde e noite, né? Que normalmente esse vídeo sai mais tempo, umas 5, 6 horas. E temos também perguntas e respostas. Então, vamos lá conferir quais são minhas perguntas e minhas respostas. Quando algumas skins mais velhas estarão disponíveis novamente? Algumas skins passadas estavam retornando no evento de Halloween. Tem que saber se esse evento será free to play ou não, né? Mas, bora lá. Próxima pergunta. Por favor, retira as peças de Santos B&A na loja de pano. Cara, eu não sei se eles estão falando na loja de pano ou se seria no baú, mas acho que deve ser lógico. Aí eles falaram que vamos remover no dia 20, amanhã. Ou seja, vamos ver se na loja vai cancelar aí os classe A e classe B da loja. Não sei se isso seria interessante, poderei colocar talvez uma peça lá. Mas, enfim. O que vocês acham? Porque, por exemplo, quem está começando o jogo e quer que você peça os classe A e classe B, pode comprar algumas peças lá. Embora eu não recomendo também, né? Eu prefiro catar todas as peças nos baús comuns e raros, né? E dá pra você fechar só com baú comum. Mas, enfim. O que vocês acham? Eu acho melhor, óbvio, né? Porque, cara, achar um classe S é muito difícil. Então, deixa lá. Os classe A e classe B a gente acha nos baús de 12 horas, né? Que são os baús comuns. Mas, enfim. Eu acho melhor. Mas tem alguém aí que não acha melhor? Deixa aí nos comentários. Tenho demasiadas pílulas crônomas para algumas vezes usar. Há mais algumas coisas que eu posso fazer com elas. Poderá vender as pílulas crônomas no futuro próximo. Não sei o que é pílulas. A única coisa que eu lembro de pílulas aqui, aquele coraçãozinho 2X e 4X. Se eu estou... Se é algum outro item, deixe aí nos comentários, beleza? Então, isso aí que nós teremos de nossa atualização amanhã. Agora, eu vou compartilhar com vocês o porquê que eu acho que o Camus Divino é o próximo personagem. Acho que talvez possa ser lançado hoje no servidor de teste, né? Já que a atualização acontece hoje à noite lá, né? Então, bora aí ver. Mas antes, não esqueça de deixar que eu namorou com o seu like, com a sua inscrição e, se possível, compartilhar. Fechou? E hoje também, à tarde, teremos a live. Eu jogando com o Doku Divino. Eu peguei meu Doku Divino. Hoje à noite vai sair um vídeo dele. Seria hoje de manhã, mas vai ser hoje à noite. Inclusive, eu vou falar que a live vai ser à tarde. Tá bom? Vocês ignoram, porque eu não sabia que ia ter... Eu só tô fazendo esse vídeo por causa do spoiler aí do Camus. Beleza? Aguardo todos vocês de duas às quatro. Vamos fazer aquela livezinha, jogando com o Doku Divino, tudo um. Pra gravar o vídeo dele, tudo um. E também, fazer a versão final dele também. Que aí eu vou fazer o vídeo pra postar aí durante a semana. Talvez amanhã. Não sei. Depende do que que teremos de conteúdo, de novidades, à tarde. Beleza? Então, bora lá. Esse aqui, primeiro, é o easter egg. Eu não sei o que tá escrito aqui. Acho que aqui é... Mexe aí, porque... Bateria fraca. Aqui o que eu acho que é o Camus. Porque parece aqueles símbolos de gelo, né? Aqui, não sei se vai dar pra ver aí com vocês. Mas essa imagem já tá aí em vários cantos. Pelo zap e tal. E é azul. É a cor, né? De gelo aí do jogo. Então, esse aí seria o primeiro easter egg. E temos mais um easter egg também. Eventos, tá? Que aqui eles estão tendo eventos do orfanato. Já teve esses eventos do orfanato. Que a galera comentou no grupo do zap do canal. O que que aconteceu? No início, teve uns dois, três... Tipo, os três primeiros meses. Tinha um evento desse no fim de semana. E a gente ganhava recompensas adicionais. Tem muito tempo que a GT não faz isso, né? Dar eventos no orfanato. Vencer como criança. Vencer como o Takisumi. E jogar, acho que, três vezes. Se eu não me engano, era esses os eventos. O outro easter egg tá aqui, ó. E aí é mensagem com dez... Com dez paradinhas aí, né? De... Isso daí. De gêmeos temporais. Então, deixa eu ler aqui a tradução. Como é que ficou aqui pra vocês. Essa é a imagem dessa merda desse celular aqui. Dezum. Vamos ler aqui, então? Se eu vou conseguir ler. Que sejam os deuses ou o mundo. Eles esqueceram sua existência. Estão selados no tempo eterno. Confusos e hesitantes. E aí, no entre parênteses, tá? De acordo com as pistas, adivinha quem é. Digite o nome dele no chat mundial. Seria isso. O que mais eu acredito que seja o Kambus Divino. E não The Lost Canvas. Até mesmo que eu acho que o Aquário The Lost Canvas não deve lançar. Porque no anime ele não teve uma participação tão grande assim. Tá aqui, ó. Suas existências estão seladas ao tempo eterno, com frutos e hesitantes. Ou o que acontece com a galera dos divinos aqui no Servidor Chinês. Pra quem acompanhou, ele lembra da mais boa do modo história do Ayori Divino, do Miro Divino, do Aldebo Divino. Eles estão selados em algum outro campo aí. Em alguma outra dimensão. Se saber o que está acontecendo. E isso é o que eu acho que vai ser um Cavaleiro Divino. E já pega aquela imagem. Lá, dos selinhos de gelo, com o visual do Kambus. Da temática de tons de cores do Kambus. Cara, é o Kambus Divino. É um personagem que eu gosto muito. É um personagem que eu gosto da formação de gelo. Eu jogo com a formação de gelo, inclusive. E é isso. Aqui não temos nenhum Kambus pra aparecer aqui, nessa banda dessa conta do chinês. Não temos nenhum Kambus aqui. Temos sim. Ele aqui. Então, eu acredito que vai ser sim o Kambus. Se vocês acham que pode ser um outro personagem. Pode ser um The Lost Kambus, como eles estão soltando easter egg. Comenta aí os seus argumentos, beleza? Então é isso. Eu estou muito hypado que seja o Kambus. Espero que seja ele. Eu gosto pra caramba do Kambus. Mas se não for ele, qualquer novo personagem, eu estarei no hype. Porque eu quero personagens novos aqui no jogo. Independente se é o que eu estou hypado ou não. É personagem novo. Eu fico muito afim de conhecer ele. Então é isso que eu falei dos Amazonas. Esse foi o vídeo de hoje. Comenta aí o que você achou do Kambus. Se vai ser ele. Você gostaria que fosse ele ou não. Se você gostaria que fosse algum outro personagem. Ah, eu gostaria que fosse Chaka Divino. Chaka Divino. Não vai ser, galera. É Afrodite e Kambus os próximos Divinos. Não vai ter eles. Eu acho, né? Até instalar o Afrodite Divino. Poderemos especular outros Divinos depois do Afrodite Divino. Afrodite Divino deve chegar aí no início do ano que vem. Não, embora o Kambus vai chegar em dezembro, né? Afrodite Divino, eu estuto em março. Beleza? Então é isso. Vou fechando o vídeo por aqui. E aguardo vocês na live de duas às quatro hoje. Jogando aí com o meu do Kambus Divino. Agora vou voltar a farmar a amizade dele. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho